Bom, Crazy, agora que você tem a fruta da alma, você tem um único desafio, ficar mais forte do que eu usando ela. Beleza, ó, eu tô dando a minha palavra que eu vou me esforçar, vou jogar todos os dias, treinar PVP todos os dias, e vou tentar ser o melhor jogador, não, do mundo não, né, mas um dos melhores jogadores da alma. Tá, então você vai ter que ganhar de mim usando ela. Beleza, combinado, então. Quando você conseguir, beleza, então. Beleza, fechou. Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox. Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal, compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante. Link aqui na descrição. Vamos pro vídeo, é nóis! Aí, rapaziada, hoje eu reuni aqui vocês três, porque, mano, uma pessoa me desafiou. Sim, cara, um youtuber chegou em mim e falou, eu vou te dar várias frutas de Robux, Game Pass, etc, porém você vai ter que ser um pro-player de Souls. Sim, mano, como vocês podem ver, eu estou aqui com a Soul. Então, eu chamei vocês pra treinar o meu PVP. Você tá rindo por quê, mano? O Wesley safadão aí do... Não, olha o seu cabelo. Primeiramente, o cara é calvo tipo M. Olha aqui. O cara é calvo tipo... O cara é calvo tipo M. Não, vem cá, mostra a sua calvície. Nossa, olha aqui calvície, tio. Nossa. Tá mó bonitão aí. Eu não vou nem falar... Eu assisti um vídeo aí que um amigo meu postou, que o Lost não conhece nenhuma ilha do terceiro mundo, não sabe como fazer raid e tinha a fruta dele despertada. Eita, peraí. E não sabia onde pegava o haki e ele tava usando o haki que era pra pegar. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Eita, suspeita, hein? Eita, suspeita, hein? Não, tô usando. Mas eu expliquei já, né? Ele explicou que ele tem um amigo e o amigo é com K, é K, é R, é K, é R, é R, é R, é R, é R, é R. Não, olha lá, olha esse cara aí, tá vendo, gente? Eita. Vai meter o pau nele, vem, vem, vem. Ih! Então ele é? É. Nossa, olha que otário, mano. Nossa, que otário. Tá, calma aí, veneno. Toma. Oi. Oi, amigo. Ó, tá tudo veneno. Aqui. Aqui atrás, cara. Ah, veneno, veneno. Estilo tatuário. E também entrou com o Gabi. Eu acho que é a primeira vez, Gabi, que você aparece no canal, né? Prime vez, mano. E aí? E aí? Então, hoje eu chamei vocês porque, mano, é o dilema. O pau vai torar e nós vamos tirar PVP. Todo mundo já tá com o spawn point aqui? Tá com o spawn point aqui, já. Lembrando, galera, eu não tenho todos os ataques aqui do Elétrica Cláudia 2, até porque eu peguei hoje. E eu também peguei hoje a Som, então eu não tenho todos os ataques. Então, mano, eu vou tomar um pau, provavelmente, mas eu vou treinar o meu PVP. Então esse vídeo aqui é pra vocês me ajudar a treinar o meu PVP. Vocês querem fazer um contra si ou primeiro fazer um V1 e depois fazer todo mundo junto? Um V1, né? Um V1, então vai. É, um V1, acho que é melhor. Ó, no chat vocês digitam no já um ou dois, pode ser? Beleza. Vai, um, dois, três, já. Eita. Eita, Priona. Vai, um, dois, três, já. Beleza, eu controlo. Eu controlo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui, aqui. Tá, eu e o Lost vai ficar aqui, vocês ficam ali pro outro lado, pode ser? Pra gente não se bater. Beleza, então. Pode ser, pode ser. Vai, ó. Vamos lá, Lost, vocês estão prontos? Vem cá, Gabi. Óbvio. Então vai. Vamos mais pra longe que, né? Beleza. Um, dois, três, valendo. Vem, Lostzinho. O pior é que essa coisa é chata, viu? Você usou já. Eita, pega. Venha, Lost. Só que eu não tenho todos os ataques. O pior é que eu não tenho o negócio tudo errado, tudo tudo. Beleza. Eu não tenho todos os ataques, tá, Lost, então. Nossa. Vou usar um bagulho aqui. O que que foi isso daí que você usou? Shadow. Ah, isso daí tá tirando todo mundo. Não me dá dano, mas tira todo mundo aqui, sabia? É, porque eu não tô com o negócio em bloco fruta. Tô em espada. Ah, entendi. Por que você não tá usando esse paletão? Peguei essa... Eu tô usando aqui, ó. A mini-ouro. Fugiu. Beleza. Pegou, merda. Vem, Lost. Ah, pegou. Puta, que eu não tinha visto que eu tinha pego. Beleza. Nossa, tô vendo alguém de drago ou é impressão minha ali do outro lado? É, drago é o meu. Veneno aqui, mano. Toma. Peguei. Pô, eu tô melhorando muito aqui nesse jogo, velho. Eu tendo uma fruta e não posso usar meio pai assim, né, velho? Pô, por que você não falou, mano? Que o bagulho do negócio, com a coisa eu vou pegar. Eu pegava Robux e te dava, mano, pra resetar. Já lança aí, né, bupai? Ah, eu vou ter que trocar de conta, né? Meu Deus. Veneno já era, veneno já era. Veneno já foi de vez? Veneno já foi de vez. Nossa, mas dizem que o Gab é viciado, mano. E é mesmo. Beleza. Não sei o cara ficar parado. Tá. Acertei? Acertou. Ainda não sabe se não usar elétrica. Lol. Toma. Não sei. Foi pego? Nossa, sorte que eu tava sem habilidade, mano. Daí, estompa. O Loche tá quase... Eu sei. Por isso que eu tô usando isso. Beleza, Loche. Cadê o Loche? Peguei. Hum, quase te puxei, Loche. É, pior que essa fruta tá muito dando. Óbvio que dá. Beleza. Mano, sorte que eu não tenho todos os ataques liberados, Loche. Senão, tu já tá muito na rua isso. Peguei agora. Tu também tem sorte que essa fruta aqui é a minha gruda. Ah, eu tô sem habilidade. Oh, merda. Ah, eu tava sem habilidade. Sempre quando eu pego você, eu tô sem habilidade, mano. Tá. E eu tô evitando o Valmonte pro alto, mano, também. Beleza. Meu Deus. Nossa senhora. Você tá insano, mano. Então. Mano, é porque é duas pessoas muito ruim jogando isso aqui, velho. É porque eu sou noob, o Loche é noob, tá ligado? Beleza, eu tô sem alma. Obrigado. Aí, tá. Nós já tá ficando pro play, tá? Não, não tamo não, mano. Tá ficando mais noob ainda. Tem dano aí, né? Entendeu? Mas você também tá tomando. E aí, veinho. Mas aí que corre, hein. Beleza? Tô parado, velho. Pronto. Tá certo, velho. Ah, pegou. Putz, pegou. Ó, sempre quando eu pego eu tô sem habilidade, mano. Beleza? Não, não tinha pegado nada pra parar. E eu não tenho nem ataque do meu estilo de luta, mano. Que bicho, velho. Não tem não? Beleza? Não. É isso, Grito. Tenho um. Eu peguei hoje esse estilo de luta. Ah, peguei um já. Aham. Eu só tenho um ataque. É esse aqui, ó. Ai, que tão belo. Ah, o V2, né? O eletro. É. Eu peguei hoje, porque eu usava o Dragon Claw. Beleza? Muito obrigado. Nossa, era massa. Agora uma Buda que você ia ver o poder do pai. Nossa, se de Buda você ia tomar um pau com a Soul, mano. Ia mesmo. Você ia tomar um pau da minha Soul. Mano, é que... Você tomeu um pau na conta lá daquele outro mundo. É, você tomou um pau quando eu joguei com a conta do Breno, né? Beleza? É, mas você tava com muito, muito Valoria agora. Quer dizer, falei nada com nada agora. Nossa, só tô tentando pegar a alma do Lost, tá ligado? Pra prender ele de novo, mano. Mas tá difícil, velho. O Chris tá em desvantagem aí. Por quê? É, porque eu não tenho vantagem. Porque ele tá na vantagem. Não, o Chris tem a desvantagem que ele tem menos bons. É, ele tá com vantagem porque eu não consigo usar minha fruta. E eu não tenho o Lost level max também, eu não. Mas o Crazy ali consegue usar uma fruta, eu não consigo. Minha fruta não vai dar dano, velho. Ué, porque você tá moscando. Você tá com tudo e espada e não tá usando a espada? Só tenho uma cháquina e espada. Toma. Nossa senhora, velho. Peguei? Não. Perrou. Peguei. Ah, mano, eu tenho que pegar pelo menos um, velho. Toma, peguei. Nossa, eu não consigo pegar a sua alma, Lost. Isso que tá me lascando, velho. É que vai ser um PVP grandinho, mano. Que é dois muito ruim, mano. Nossa senhora. E eu não tenho muito ataque. Aí. Nossa, agora arrebentei, Lost. Nós dois, foi de... Eu acertei também? Nós dois, foi nós dois. Eu não tô conseguindo pegar a sua alma. Ai! Ô merda. Agora vai, não! Um pouquinho, um pouquinho. Nossa! Ai, foi! Não, não foi ele. Nossa! Nossa senhora. Nossa, mas é o... Pouco aí, gente. Agora eu errei, foi muito. Puxei, já era. O quê? Caraca, mano. Que maluco o tanque. Agora já era, né? Ainda não! Mano! Ele que tá correndo. Agora já era. Agora já era, agora já era. Agora já era. Puta merda, mano. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Beleza. Aí eu ganhei... Que merda, mano. Ó, o Crazy. Esse ataque aqui é chatinho, né? Você viu que é chatinho. Imagina com o dano dele. Então, é. Sete. Agora vai eu e o Gabi, veneno e... Bom, agora é a hora de eu tomar um pau. Veneno e o Lost e eu e o Gabi. Agora eu... Beleza. Tá pronto aí, Gabi. Tô pronto, mano. Nossa, mano. Eu vou tomar um Piau. Aí vai. Um, dois, três. Valendo. E eu vou tomar um Pog. Vai nada, pô. Beleza. Ah, o Gabi, você tá com a fruta do Enel ou a impressão minha? Não, é o Electric Cloud, pô. Ah, tá. Qual fruta você tá? Eu nem tô usando fruta. Tô sem ponta fruta. Ah, você só tá com o estilo de luta? Estilo de luta e arma. Pode... Ah, tá. Pode ver. Não, 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 não. Peguei duas vezes. Que cagada. Nossa, que sorte, Gabi. Nossa, que sorte. Putz, pegou de novo. Mas eu não tinha visto agora. De Deus, acabei. Agora. Ah, eu tô sem alma. Toma. Nossa, mano. Esse cara aqui só voa, velho. É, então. Nossa, eu acho que eu voo de boa noite. O Gabi joga bem pra caramba. E aí, Gabi, vambora? E aí, velho? Agora vai ser quem vai ser mais ligeiro, mano. Então, né? Vamos, frutinha. Valeu. Ui, se pava eu. Eu tô sem ataque, eu tô sem ataque. Nossa. Ui, ganhei. Caraca. O nosso PVP foi insano, Gabi. Nossa, mano. Quase, velho. Meu Deus. Meu Deus, mano. Foi insano. Eu acho que eu tô melhorando um pouquinho no PVP. Eu não tô tão bom ainda, mas eu tô melhorando. Vamos ver o PVP doce. Eu tô desacostumado, mano, a jogar com uma arma. Cara, não para. Não, sim, pô. Pô, se você tivesse com fruta, você ganhava de mim, ó, Gabi. Sinzera. O foda é que eu tô com fruta é que eu não sei jogar. Também eu tô com o Camote, por causa da próxima direção. Ah, eu também tô com ela. Só que a minha é de Robux. Então, né? Eu tenho que pegar todos os ataques dela. Já peguei a minha. Pô, que GG, mano. E esse PVP aí dos dois? O PVP com o Loja sempre dura 40 mil anos, né, mano? Ele não tava acertando nada, hein? Agora ele acertou. Acertou? Poxa. Só foi eu falar. Já era a maestria também do Veneno Gamer. O Loja, essa Buda não era de Robux, né? Não. Não tem nenhuma fruta de Robux? Não. O que? Que tristeza, cara. Maninho não me deu, não. Esse maninho. Aí, mano, aí, Gabi. O que você acha que ganha? O Loja ou o Veneno Gamer? Mano, eu vou pelo Veneno porque ele tá com uma fruta mais... Tipo, mais boa, sabe? Uhum. Tá com a fruta da horinha. Nossa. É. Uma fruta fácil de se jogar que dá muito dano. Eu tô vendo o Loja tomar um fiapo. Ele não fica parado, velho. Ué, eu vou ficar parado. Joguei de movimentação, ele vai ficar parado, Loja? Ué, então, mano. Olha, olha, ele fica em cima voando. Vai chorar. Nossa, e os dois já tá sem estamina também, mano. Pô, tô quase entrando no meio dessa luta, velho. Meu Deus, mano. Não dá, né? O cara só voa, né? Nossa senhora. Ele tá no chão, cara, ué. Agora você tá. Aí, Veneno, quando eu tivesse enraquecido, eu ia ter aquele ataque. Mas dá os dois sem estamina, velho. Dois mil anos depois. Nossa, o Loja tá um peido, tá um peido. Já era. Foi, né? Uhum, foi. Foi. Caraca, mano. Então, ó. Eu ganhei do Loja e do Gabi. E o Veneno ganhou do Loja e perdeu pro Gabi. É, praticamente isso. Bom, quer fazer todo mundo contra todo mundo? Tipo, ou eu contra o Veneno primeiro? Vamos, Veneno, eu contra você. Depois não faz todo mundo contra todo mundo? É, todo mundo contra esse. E vê que é a coisa mais ponta. Então vai, vem pra cá, Veneno. Bora, agora vai ser justo, né? Meu Deus, minha energia morreu, mano. Todo mundo está em fruta. Dá, dá reset, porra. Então, né? É, vou dar um reset aqui. Aí, Veneno, ativou o PvP 1 agora? Tá, PvP 1, tá, PvP 1. Então vai. Um. Deixa eu ver, só pra conferir. Tá, vai. Um, dois, três, valendo. Beleza. Essa planta é boa, né? Boa. Aí, peguei. Ai, pelo menos puxei essa alma. Boa. Tá. Aê, virou. Finalmente. Nossa, mas quando vira... Finalmente não. Me dá vida aí, plantinha. Me dá vida, plantinha. Me dá vida, plantinha. Nossa, o Veneno está contra o Dragão. É um inferno, mano. Beleza? Me dá vida aí, plantinha. Nossa Senhora. Então, né, Chris? Tá. Quando eu transformo, realmente, é muito apelão, mano. Não, é difícil quando você transforma. Nossa, me pera aí. Aí, essa é a Zona, hein, Chris? Já sai, já sai da Zona. Já era, não tem como. A Drago é muito apelona, mano. Nossa, a Drago é uma massa, Sol. Cadê? Tá todo mundo aqui? Bora todo mundo contra todo mundo? Tá todo mundo aqui. Então vai. Todo mundo contra todo mundo. Mano, já sei que eu vou evitar a Drago, mano. A Drago é meu counter, velho. Então... Ah, poxa. Vamos aí? Bora, bora, bora. Um. Todo mundo pp1, né? Uhum. Um, dois, três... Ó, não vai descer dessa região aqui, ó. Onde eu tô correndo, ó. Só nesse círculo aqui. E não vamos voar mais do que essa aqui, ó. Essa altura que eu tô. Pode ser, ó. Beleza. Só até aqui, tá ligado? Beleza. Vai. Um, dois, três e valendo. Beleza. Tá, já vou caçar um aqui. Já casei um. Caderno, velho. Cassei já aqui. Meu Deus, velho. E fui caçado também. Beleza. Não consegui puxar nenhuma... Nenhumazinha. Oh. Nossa, já tem um quase indo. É o Lost. Que Lost? Beleza. Ai, minha fúria. Ai. Vai. E o Lost tá indo, hein? Lost tá indo. Oh, puxei. Vai, fúria. Vai, fúria. Boa. Vamos, jefe, galera. Essa mais deck da toda... Vai toda a minha vida embora, mano. Ah, poxa, mano. É que eu não tenho a vida no máximo. Eu só tenho 9 mil de vida, mano. Ah, agora tá explicado. Eu não sou level max ainda. É? Aí pra tankar a Dragon é... Pra tankar a Dragon é quase impossível. Eu não sou level... Você já é level max também, ou é, Veneno? Eu sou só... Não, mas só de vida e fruta. Ah, não. Mas tipo, 2.300? É, não, não, não. Sou 1.900. Ah, mas é... Pode crer. É o mesmo que eu. Hum, hum. Beleza. Ah, então não é level max. Não, mas ele já tem... Ele tem a vida no full. Ele... Mas ele não colocou nada no soco. Cara, que maluco doido. Coloquei, coloquei. Coloquei. Tipo, eu tenho a vida... E a fruta. Ah, tá. Nossa, mas a... A sua Dragon de Robux? Uhum. O Enix me deu, você não lembra? Ah, é? É verdade. Foi? Então. É que foi o IP ligado, veneno. Nossa senhora. Feliz que puxou a loja. Puxou o caramba. Que ataque nojento. Puxou nojento. Puxou a loja. Puxei de novo. Não. Nossa, queria a minha. Tá, o loja quase que banho aqui, ó. Nossa, tirou todo mundo aqui. Faz só um só. E aí, loja. Já era. E aí, vileno. Tá voando, mano? Já levei o loja. Tô. Tá voando, vileno. Agora o pai chegou aqui. Já peguei uma alma. Não tá. Vamos, fúria. Vamos, fúria. Vamos, fúria. Cara, tem um Dragon e ele tá focando em mim, mano. Tem um cara que tá só esperando a fúria. Só recarregando a minha fúria. É, o cara só esperando a fúria. E o cara focou em mim, velho. Eu plantando. Olha lá. Virou o dragão. Lascou. Lascou nada, pô. O cara deixou o outro virar o Dragon. Beleza. Ai. Aí, ó. Aí, ó. Tô vendo a arma toque aí, mano. Beleza, prendi. Já era, Dragon? Ui, levei quem? Morri. Nossa, levou o Gabi. Levou o Gabi. Beleza? É, crazy. Você não pode deixar eu fazer a carga com a fúria. Não, é isso que vai ser o tenso. Então. Eu quero só te prender. Prendi. Ai. Nossa, você deu dano? Nossa. Beleza. Boa, venenoso. Ai. Calma. Quase, quase, quase. Ui. Ah, virou de novo? Nossa, mas aqui. Ou tem Shin badi no PvP? Nossa, mas aqui. Calma. Uxi. Do nada, eu tentei. Nossa. Ai. Já, já. Deixa eu só acabar com o veneno. Já, já. Eu acabo com o veneno. Toma. Nossa, isso. Não vou acabar com o veneno, mas nem a pau. Vai, pô. Nem a pau. Tá, vantagem. Nem a pau. Vantagem? Tem vantagem contra o Dragon? Então, não. Então, não. Entendeu? Eu, agora, cheguei no horrível. Então. Então. É, mas tamo aí. Tamo treinando no PvP. Bom, vou deixar pros inscritos comentários se eu melhorei no PvP ou não. Mas, veneno, tu é o meu counter, mano. De verdade, cara. Eu não aguento mais você, veneno. E agora, tipo... Tá ligado? Pelo bem da humanidade, você vai ter que pagar com a vida. Falou, veneno. Falou, veneno. Falou, veneno.